O ex-secretário de Comunicação Social, Fábio Weingarten, negou a CPI da Covid que tenha havido interferência do governo na Secretaria de Comunicação e nas campanhas relacionadas à pandemia. Ele declarou ainda que não houve ação que desestimulasse medidas de isolamento ou que atribuísse culpa aos governadores. Não houve nenhuma ação de mídia, de comunicação, nenhuma campanha de publicidade em que visar se confrontar, em que visar se contrariar. Ele se diz totalmente favorável às vacinas e que o governo trabalha para buscar os imunizantes. A gente faz campanhas para contrapor, a gente faz campanhas para complementar, a gente faz campanhas para... O que que passa na minha cabeça? Eu convivei com o presidente muito tempo, muito próximo, senador. Eu imagino que ele falar, não vou tomar vacina, eu imagino que seja ele aguardar até o último brasileiro ser vacinado e ele tomar junto com o último brasileiro. E por essa razão eu busquei tanto trazer vacina. E eu na posição dele, eventualmente faria exatamente a mesma coisa. Repito aqui muito claro. Lutei muito, lutei muito e continuo lutando. Perdi um monte de amigos. Sou totalmente a favor da vacina. Com a eficiência, com a eficácia, a maior e a melhor possível. As que o senhor citou, a Coronavac, sem nenhum demérito. Eu sou filho de médico cardiologista, vacina boa é qualquer uma. Mas, mas... A Coronavac teve os seus resultados adiados por quatro, cinco vezes. Pábio Weingarten negou ainda que tivesse feito pagamentos em sua gestão a sites e apoiadores do presidente. O mundo moderno, na expressão do V. Exª, como V. Exª se considera contemporâneo dele, é de seu conhecimento a subvenção de sites e influenciadores digitais ligados ao presidente via prestadores de serviços. Não, de forma alguma. Não existia. De forma alguma. Não existia no governo. De forma alguma. Não existia subvenção a sites e influenciadores digitais. O governo nunca pagou um centavo com isso. Zero. Na minha gestão da Secomo, zero. O meio pelo qual a Secomo... As ações nas redes sociais pelos apoiadores do presidente receberam orientação para divulgar tratamento precoce e uso de medicamentos? Zero. Nunca aconteceu sobre a minha gestão. Não, eu estou perguntando sobre a sua gestão e sobre o governo. Zero. Eu respondo... V. Exª está obrigada a falar sobre o cargo que exerceu. Perfeito. Nenhum momento aconteceu isso. Está certo. O senhor demandou das agências de publicidade alguma campanha para uso de máscaras, do uso do álcool e evitar aglomerações, como por exemplo, inúmeras. Ao ver que Fábio Weingarten não estava criticando o presidente ou atacando a gestão, o relator e o presidente da CPI começaram a fazer ameaças ao depoente, insinuando que ele estaria vulnerável agora que não está mais no governo. Se está aqui, tangenciando sobre as perguntas, depois a gente toma uma medida mais radical e aí vão dizer que nós somos isso e aquilo. Por favor, não menospreze a nossa inteligência. Ninguém é imbecil aqui. Não faça isso com a gente. Todo mundo aqui está aqui por uma qualidade. A única qualidade que não chega aqui é menosprezar a minha inteligência, pelo menos, nas suas respostas. Então, o senador Renan está demorando demais, porque a V. Exª está o tempo todo respondendo. O senhor está respondendo aqui para todos nós. Agora, o senhor falou o seguinte, o senhor falou, chamou ou não chamou o Pazulho de incompetente? A revista não diz isso e eu não chamei. Basta ler a revista. Não chamei. O senhor está advertindo do que significa... O que significa... O senhor está advertindo. Eu vou citar... V. Exª está confiando em quê lá na frente, meu amigo? Porque, deixa eu lhe dizer uma coisa. Pois não. Isso tem consequências futuras. Pois não. Só quem já enfrentou o processo sabe que isso não acaba amanhã. Não acaba amanhã. A gente se sente meio protegido quando tem o poder por trás da gente. Depois que não tem o poder, a gente fica abandonado e aí é o arrependimento. Eu estou lhe dando um conselho, seja objetivo e verdadeiro aqui na CPI. Já o relator, senador Renan Calheiros, foi ainda mais longe e ameaçou pedir a prisão de Weingarten por supostamente não dizer a verdade. Diante da repetição inacreditável de mentiras comprovadas com os fatos contrários, em desprestígio a esse Congresso, a representação política e a essa comissão parlamentar de inquérito. O Brasil espera que nós apuremos aqui nessa comissão parlamentar de inquérito se houve genocídio ou não. Nós já perdemos esse número de brasileiros que nós vamos lembrar aqui e este senhor vem a esta comissão descaradamente, repetidamente mentir. Nós vamos, na forma da comissão, requisitar de vossa excelência, diante do flagrante evidente, uma ordem de prisão. Artigo 342 do 4º de processo penal. Se vossa excelência assim não determinar, nós vamos ter que fazê-lo individualmente, tanto eu quanto o senador Randolfo Rodrigues. Isso não pode acontecer, isso é um desprestígio ao trabalho que nós estamos fazendo aqui e o desrespeito a milhões de mortes. Eiros alega que Weingarten mentiu a CPI sobre o conteúdo de suas declarações em entrevista à revista Veja e também a respeito de uma campanha publicitária intitulada O Brasil Não Pode Parar, divulgada durante a pandemia de Covid-19. O senador Flávio Bolsonaro saiu em defesa do depoente e atacou o senador Renan Calheiros. A partir daí, o clima esquentou. Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Olha a demoralização, a demoralização. Estão perdendo a visão do todo, estão perdendo a visão do todo. Feito isso como é, lutando. Você é um vagabundo. 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 Você é um gabinete. Vagabundo. Você é um vagabundo, presidente. Você é um vagabundo. Por favor, isso aí, por favor. Que aparecia, rapaz. Você é que é. Que aparecia, rapaz. Você é que se fuder. Teve um flagrante quebra de decoro aqui, presidente. Por favor, tem uma providência. Tem uma providência, presidente. Já teve muita quebra de decoro aqui dentro, Randolf. Não soube, senhor. Por favor, por favor. Há então alguns dos principais momentos da sessão desta quarta-feira da CPI, que teve então a presença do ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten. E vamos então a Brasília. José Maria Trindade acompanhando em detalhes por lá tudo o que está acontecendo nessa comissão no Senado. Como foi esse quinto dia por aí, Zé? Parece que houve uma escalada aí na tensão e até ameaça de prisão nós tivemos. É isso, Zé? Boa noite. É, houve efetivamente a apresentação do pedido de prisão do ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten. Olha, muito boa noite, Vitor. Obrigado. Muito boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Fiúza. Boa noite, Ana. Muito boa noite a todos. Clima quente. É isso mesmo. É um massacre. Está sendo assim repetidamente. Primeiro o ministro Marcelo Queiroga. E agora o ex-secretário Fábio Weingarten. E é o que espera aqui em Brasília, no plenário desta CPI, o ex-ministro da Saúde, e é real a chance de um novo massacre, Eduardo Pazuello. É por isso que ele está sendo orientado por uma assessoria jurídica muito boa e treinado para entender como funciona um plenário de uma CPI. Isto não é investigação. Isto é uma máquina de triturar reputações. É isso que os senadores Renan Calheiros, Osmar Aziz, Randolfo Rodrigues tentam fazer no plenário desta CPI da Covid. E que o próprio relator já antecipa que não vai investigar nenhum desvio de dinheiro público, mas se houve ou não omissão do governo e o que ele chama de genocídio. Foi um depoimento ali onde o Van Gartner chegou achando que ia dar um passeio. Mas o clima era mesmo de uma grande armadilha. E o ponto de partida é a entrevista que o ex-secretário deu à revista Veja. Ele tentou recuar ali em alguns pontos e no meio do depoimento foi vazado o áudio da entrevista, que era até então impresso, até então escrito e que o presidente Omar Aziz pediu formalmente que a revista enviasse à CPI o conteúdo da entrevista. E chegou antes para todos do que para a CPI. E aí a nova onda da CPI, colocaram ali o celular no microfone e tal, com imagens, mostrando exatamente diálogos do ex-secretário com o outro filho do presidente que não é esse aí, o deputado Eduardo Bolsonaro e vazaram ali um trabalho de desmoralização do depoente e para, evidentemente, fragilizá-lo, colocá-lo em dificuldades. O objetivo? Atingir o presidente Jair Bolsonaro. Por isso que fez bem o senador Flávio Bolsonaro em ir ao plenário, colocar as coisas nos lugares. Senhores, nós estamos falando aqui que o senador Renan Calheiros, isso mesmo, o senador Renan Calheiros pediu a prisão do ex-secretário do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Angatti. É isso mesmo, Renan Calheiros pedindo a prisão de alguém. A sessão foi suspensa e a ideia é que seja votado ainda hoje. Pelo menos três votos já estão favoráveis a esta prisão. O argumento é de que mentir ao plenário da CPI, que é mais ou menos mentir em juízo, dá de dois a oito anos de prisão. Veja bem, o ex-secretário vai agora se aconselhar com advogados e vê como administrar esse pedido de prisão que já foi formulado na CPI e que agora será decidido em plenário. Agora, investigar mesmo o que aconteceu com o dinheiro enviado pelo governo federal aos estados e municípios? Nada. São 60 bilhões de reais. Só a rubrica para estados e municípios em virtude da pandemia. Vou repetir, 60 bilhões de reais. Alguns estados receberam mais, muito mais, do que se não houvesse a pandemia, ou seja, estados e municípios lucrando com a pandemia. Esta CPI está se desmoralizando sozinha. Só a fala do relator de que não investiga desvios, CPI é para isso, é para investigar crimes. Só isso aí já bastaria para desmoralizar a CPI. Portanto, estão tentando crucificar o Fábio Van Gardner, que tem vários adversários, vários inimigos entre esses, representantes da velha política ali no plenário da CPI. E você, Guilherme Fiusa, o que achou Fiusa de tudo isso que aconteceu nesta quarta na CPI? Boa noite, seja bem-vindo, Fiusa. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes e boa noite a você. Olha, isso aí que a gente assistiu não é aceitável numa democracia. Não é aceitável. Eu quero saber se as instituições brasileiras vão ficar chupando o dedo diante dessa cena. A gente viu uma cena de cangaço. Isso aí é uma cena de cangaço. ameaças, fala direito, senão a gente vai chegar aí e tomar uma medida mais radical. O que é isso? Isso é intimidação. Isso é intimidação. Isso não está em código de CPI porcaria nenhuma. Isso é cangaço. Isso é coisa de mafioso. Agora você não tem a proteção. Cuidado aí, que conversa é essa? Então, bom, esta imprensa, essa ex-imprensa, ela resolveu cultivar Renan Calheiros, né? Ela resolveu cultivar Renan Calheiros. Eles estão indo, enfim, né? Eles passaram já há muito tempo do ponto, né? Para vender aquele jornalzinho com aquela cartilinha de contra o fascismo, não sei o que lá. Agora, é o seguinte, a gente tem dito aqui, eu tenho dito aqui, que isso aí, este assunto, esta CPI, é artificial. Hoje, eu acho que pela primeira vez, tivemos lá ex-ministros, etc., mas é isso, é fofoca, fofocada. Hoje, este ex-secretário pode ser preso, não é isso? Aí vai virar realmente um assunto relevante, porque aí a gente vai estar diante de um tribunal de exceção, no crime, no tráfico, é exatamente assim, é exatamente assim. Vem o chefão, nem levanta a voz, é que nem aquele que estava ali, nem levanta a voz. Ó, você vai ficar falando aí, tem certeza? Você não vai dizer o que a gente quer que você diga? Vai ficar enrolando a gente? Olha aqui, só faltava mostrar o armamento na cintura, o que seria feito no tribunal do tráfico. Tribunal do tráfico. É exatamente esse mesmo tom. Então, nós vimos, Vitor, uma cena inaceitável. Onde é que está o Ministério Público? Onde está a Advocacia-Geral da União? Onde está o Procurador-Geral? Acabou essa porcaria aqui? Acabou a democracia? Acabou as instituições? Então, monta lá o circo do Renan Calheiros para esculachar, para esfolar qualquer um que eles queiram? Então, acabou, companheiro. Então, é faroeste. Então, é faroeste. Agora, eu realmente, como vocês podem notar, eu tenho dificuldade de assistir um vexame desse no Brasil sendo tratado aí como algo sério. Agora, eu queria dizer só para completar que é o seguinte, o Fábio Weingarten, ele cavou esse negócio. Ele cavou, sem querer cavar, mas ele cavou. Não sei o que ele quis cavar. Essa imprensa que está fazendo do Renan Calheiros um herói, um inquisidor, essa imprensa estava querendo o escalpo do Weingarten, do Bolsonaro, de todos esses que estão lá. Ele fez que nem o Sérgio Moro. Mesma coisa, a imprensa que ficava lá puxando o tapete dele todo dia, ele saiu do governo, fez uma coletiva para dizer, para dar as manchetes que eles queriam. É a mesma coisa que eles estão querendo saber ali. Teve interferência na Polícia Federal? O Moro foi lá dizer isso. Teve. Autoritário. Mais autoritário que o PT. O Moro disse isso. Então, colhe-se o que se planta, né? Aí o Weingarten foi lá para a Veja dizer que o Bolsonaro era bom, mas que houve omissão na compra de vacina, um negócio controverso do cronograma. Isso aí que eles querem dizer. O Augusto sempre fala, o relatório está pronto. Isso já está no relatório. Demorou a vacina? Demorou nada. Demorou, não demorou nada. As vacinas continuam aí sob avaliação? Não continuam? As diretrizes continuam aí em estudo? Não é isso que a gente está vendo? A Anvisa aprovou no tempo que pôde aprovar, apesar de ter um Lewandowski no cangote ali dizendo, aprova, senão eu importo na marra. É esse ambiente que a gente está. Isso não é um ambiente democrático, não é um ambiente de civilização. Os iluministas, como disse o ministro Barroso, não tem iluminismo nenhum aí. Não tem racionalismo nenhum aí. Isso aí é obscurantismo. Então, o Fábio foi lá e deu esse presente para a Veja. E ele está agora nesse paredão, nesse tribunal estranho que não poderia, não deveria poder atuar dessa maneira. E o Randolfe lá, decor, decor, o que é isso, gente? O que é isso? Então, o Fábio está lá porque ele se colocou lá. Isso não exime de críticas o que está acontecendo. Volto a dizer, volto a dizer, se o Brasil compactuar com essa linguagem de salum, com essa conversa aí de tribunal de exceção do tráfico, de intimidação, se o Brasil democrático compactuar com isso, ele vai ter que compactuar com muito mais, com coisas muito piores. Você aí que está hoje aí protegidinho, amanhã esses caras estão indo em cima de você com essa mesma argumentação, ou seja, nenhuma. Bota sentado no banco dos réus dele, que ele criou, cria a contradição que ele quiser criar e te prende. É assim que está e não vai acabar bem. Queremos ouvi-la também, Ana Paula Henkel. Oi, Ana, boa tarde. Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, Zé, Fiuza, Augusto, nossa audiência maravilhosa. Olha, Vitor, eu sou muito suspeita para falar do amor que eu tenho pelo Brasil, né? Carreguei a bandeira aí do Brasil durante 24 anos, 4 Olimpíadas, ouvindo o hino nacional pelo mundo e é um amor muito grande e um orgulho muito grande de ser brasileira. Mas hoje, Vitor, foi um daqueles dias que bate aquela vergonha, uma vergonha de ver o que a gente está vendo no país. um senador, um político aí com não sei quantos inquéritos como relator, o Omar Aziz investigado por desvios exatamente na saúde, a esposa presa, esse tipo de político ameaçando prender depoentes de uma comissão parlamentar de investigação. surreal ver o que a gente viu hoje e como o Fiuza muito bem colocou, né? Parecia que estava falando o rei do cangaço, mas a palavra é máfia, né? É uma linguagem de mafioso. O que mostra o dia de hoje, Vitor, para mim, na minha leitura, o que eu vi é que depois de convocar ex-ministro, depois de convocar ali o diretor da Anvisa, depois de convocar ex-secretários e eles não conseguem extrair o que eles querem ouvir para ser colocado no relatório, o relatório que vamos combinar, já está pronto esse relatório. Eles começam a demonstrar exatamente um nervosismo. A gente vê a pandemia arrefecendo no Brasil, a gente vê vacinas chegando, a gente vê o tratamento precoce sendo mais aceito, a gente vê a autonomia médica aí sendo respeitada e a CPI continua aí, uma CPI de uma nota só, que é exatamente para onde podemos encontrar ou produzir algum material que possa incriminar esse governo. críticas pontuais ao governo federal sobre a condução de várias ações dentro da pandemia, isso aí a gente pode discutir, mas o que a gente está vendo é um grande circo, nós como palhaços aqui desse lado da tela vendo e um palhaço maior ainda lá querendo aí, ameaçando as pessoas com prisão, voz de prisão que pode prender porque aquela pessoa cometeu o ato ilícito de não falar o que o relator Renan Calheiros, investigado e não sei quantos inquéritos, precisava ouvir para colocar no seu relatório. O que a gente vê, continua vendo, é cloroquina, devia colocar o nome, né, CPI da cloroquina, porque até agora é o que a gente mais escuta, esse bonde já partiu, Vitor, os médicos estão com autonomia para receitar a cloroquina, a ivermectina, para receitar a vacina para os pacientes que fazem parte aí dos grupos de estudo, o presidente do Conselho Federal de Medicina, doutor Mauro Ribeiro, defende isso, essa autonomia e a gente está vendo a CPI da cloroquina e sendo empurrada para a fabricação do material que eles querem. A gente não vê perguntas, por exemplo, até agora sobre os recursos federais repassados aos estados e a gente vê o senador Randolph aí, né, dando esse chilique todo, mas a gente não pode esquecer que o próprio senador Randolph, ele foi contra a inclusão de governadores, governadores e os municípios e os estados dentro do escopo dessa CPI, ele queria que ficasse apenas no governo federal e a gente vê que ele ali continua forçando essa barra para que o foco fique apenas no governo federal. Olha, Vitor, um dia lamentável na nossa política, um dia triste na nossa política, porque é até difícil assistir, é até difícil assistir, agora Renan Calheiros ameaçando uma pessoa a ser enviada para a prisão é faça-me rir, faça-me rir, é uma palhaçada sem fim e o maior palhaço disso tudo aí é ele. Para fecharmos então a análise dessa sessão de hoje, Augusto Nunes, boa noite Augusto. Boa noite Vitor, boa noite minha querida Ana Paula, meu irmão Guilherme, compadre Zé, boa noite a você que nos acompanha. Bom, primeiro, não é mais definitivamente a CPI da pandemia. Uma CPI da pandemia investigaria, para começo de conversa, esquece o resto, o covidão. O covidão no qual estão envolvidos o filho do senador Renan Calheiros, que desgoverna Alagoas, e o filho do suplente Jader Barbalho, Helder Barbalho, que desgoverna o Pará. Enquanto eles não fizerem isso, não tem o direito de usar o nome CPI da pandemia, CPI da cloroquina. A isso foi reduzida. Conduzida por um presidente que roubou o dinheiro da saúde, o senador Omar Aziz, e por um cafajeste, mas, olha, juramentado, que é o Renan Calheiros. Enquanto nós somos obrigados a ouvir o contraponto do sotaque de jagunço do Renan Calheiros, que é o chefe da bancada do cangaço, a que pertence também o senador Fernando Collor, deveria estar aí, para pelos critérios de admissão de integrantes dessa CPI. O Renan Calheiros, ele faz o contraponto com esse sotaque que ele tem, com as vozes de castrate, né, desse senador, esse que vocês falaram, essa voz aí que persegue o ouvido da gente, a voz de castrate. O Randolfo Rodrigues, Augusto? Não, faz filhinho. O Randolfo, né? Isso. E do Humberto Costa, boa dupla. Boa dupla. Seria no tempo em que havia, né, os castrate. Os caras eram castrados aí na infância e tinham aquela voz bem feminina e aguda. Eles eram afinados, esses aí nem isso são. São desagradáveis. Agora, o Omar Aziz, querendo que o intimado, o convocado, o convidado, para depor, fale o que ele quer ouvir, já é um absurdo. O Renan Calheiros dizendo isso e ameaçando alguém com voz de prisão, tem de ser chamado de vagabundo mesmo, não há outro nome. Eu estranho a passividade da bancada governista. O Renan Calheiros tem de ser lembrado a todo tempo, todo tempo, que ele tem, a Ana Paula teve valor, a gente não consegue saber direito quantos processos ele tem, dormindo no STF. O STF prende, né, um deputado que usou, se valeu do seu direito constitucional para criticar a corte, mas deixa em liberdade um Renan Calheiros e os seus asseclas, né, comparsas que estão nessa CPI, sob os aplausos das esquerdas brasileiras que aceitam qualquer um. Eles são ramificações da mesma e imensa tribo dos vilaristas, dos larápios, dos fora da lei, que chegaram ao poder e ficaram 13 anos no Brasil. Então, o Renan Calheiros, não vou ameaçar, prender com o Aziz, só sabe o que está falando. Se ele tiver, pena que o Vaigato não tem experiência política, se ele tivesse, ele diria o seguinte, olha, eu disse para, o que eu declarei para a revista, eu desconsidero, me enganei, não era aquilo a verdade, a verdade é esta, ponto. Não, não há o que fazer. Agora, eles querendo prender alguém. Mas quem são eles? O faroeste, a brasileira, em que o bandido persegue o mocinho, já foi longe demais. Agora, eles querem prender um depoente. O que deveria fazer o atual ministro da Saúde era não atender a convocação para o segundo depoimento. É isso que ele deve fazer. Vamos ver o Congresso tentando prender alguém. Porque eles acham, já que eles saem daí, não conhecem o Brasil real, saem daí e vão conviver com seus familiares, que são da mesma cepa, para usar a linguagem de pandemia, e vão conviver com sequazes, comparsas, serviços, amigos serviços, bajuladores. Eles acham que estão bem no retrato. O povo está vendo, sim, o que acontece nessa CPI e sabe quem são os ladrões e os que não são. Sabe distinguir perfeitamente. E sabe que eles fazem esse barulho para tentar criar dificuldade para o governo, não vão conseguir. Enquanto isso, evitam investigar os verdadeiros bandidos que governam estados e não são chamados a fazer o acerto com a justiça, porque são filhos de titulares desse bando reunido pela CPI. Esses, sim, merecem voz de prisão. Tchau. Tchau.